Concordo Fadista, uma Maria Vitória, uma Júlia Florista, do Armandinho Fadistas de uma só crença, Marceneiro e Machadinho, Joaquim Campos e Proença Dos poucos nomes que disse, não posso mesmo que queira Esquecer a Maria Alice, Maria Emília Ferreira Depois nesta hora incerta, lembrarem o cio e a costa Na Malier, Minha e Berta, das quais tanto o povo gosta E agora, quando os mais novos acordam São os velhos que recordam, como em tempos era o fato E os de hoje, de vida alegre e louça Tão de chorar amanhã, com saudades do passado Ninguém entende, nesta aparência bizarra Como é que a gente se prende, às cordas de uma guitarra Ninguém mal diga, o fado que nos encanta Que a vida é uma cantiga, que nem toda a gente canta E quando eu for mais velho, aí dentro ter-me bem sei Ensinando aos meus rapazes os fados que já cantei Talvez que vocês apontem as nossas noites de agrado Que lhes digam, que lhes contem, que eu também cantava o fado Talvez que vocês apontem as nossas noites de agrado Que lhes digam, que lhes contem, que eu também cantava o fado